Fala galera, beleza? Beleza? Eduard Juni com mais um vídeo pra vocês. Nesse vídeo galera, hoje eu vou ensinar vocês como ativar a função do carro de vocês. Quando você der um toque só na seta, ele der três setas. Galera, eu recomendo vocês deixar o carro ligado também pra vocês testarem a seta. Igual o meu, ó. Ó, deixa eu der um toque lá, ó. Ele não fica, tá vendo? Ó. É um leve toque aqui antes de travar, ó. Então galera, o ABD que eu usei foi esse daqui, tá? Ele tem que ser o ABD específico. Eu usei foi o ABD Advanced, mas o LM327 também dá. Só que ele tem que ser o original galera, ele tem que ter uma plaquinha lá específica, tá? Eu vou botar na tela aí o print do código que tem que ter e uma plaquinha. Senão não vai funcionar nada disso que vocês estão vendo, beleza? Vou deixar o link do aplicativo aí na descrição, vocês baixam, usam aí no seu celular. Se não funcionar no seu celular, às vezes der crash e erro, usa outro celular. No meu deu crash e erro, mas usei outro celular e ficou show de bola. Então galera, vindo aqui no PayClip, né? Acho que é isso que fala. PayClip, você vai abrir ele assim, né? Aí aqui, esse 20 aqui, é de acordo com o tamanho da tela do celular. No celular da minha mãe, 20 ficou perfeito. Provavelmente vocês vão vir com a tela virada assim, ó. Essa opção Oriente, Lenscape. Aí você ativa ela e vira. Aí você, LM Port, você escolhe aqui o seu ABD2, a língua portuguesa. Aí bota Scan Vehicle On e vem aqui em Start. Aí galera, demora demais pra abrir. Demora pra caramba pra abrir. Aí depois você escolhe o veículo, né? Tem aqui Logan Sandero 1 e 2, né? Aí no meu caso, Logan Sandero. Demora muito, galera. Eu vou cortar o vídeo na hora que voltar. Nessa parte aqui, vocês vão vir em Unidade Central do Habitáculo. É muito fácil de fazer, é rapidinho. Tem que ter o LM, né? O LM certo lá. Ó, aí aqui a gente já entrou. Aí já vim em Change Configuration. E vai vir aqui... Touch 3 Times Flash. Que aí significa 3 setas com toque, né? Aí o meu tá lá, 100. Aí eu vou botar aqui com a Sept. Aí ele vai mandar ali a resposta. Vamos ver se agora tá funcionando, ó. Ó lá. 1, 2, 3, ó. Viu? A minha mão aqui, ó. Vou dar um toque só, ó. Ó. 1, 2, 3. Agora pra cá, ó. 1, 2, 3. Ó lá. Filé da gaita, galera. Ó, 3 setinhas. Agora vai ser chato, pai, hein? Ó. Já toma. Toma a chama na seda. Chama, 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 chama. Ó lá, 3 setinhas. Isso é bom demais, galera. Você vai trocar de pista na BR. Você é só dar um toque, pum, troca, pum. Dar um toque, troca. Não precisa do cara ficar segurando. Tipo, antigamente eu dava o toque e aí trocava pra voltar. Não, agora é só dar um toque, ó. Trocou e já era. É o tempo certinho de você trocar. Então é isso aí, galera. Deixe seu like, se inscreve no canal. Compartilha com os amigos. É nóis. Valeu, falou, fui. Fui.